A vida ensina, tive que aprender cedo, aprendi cedo Vi minha mãe e meus irmãos chorando, meu pai sendo preso, foi sendo preso Tive de frente com a morte, mas nunca contei com a sorte Deus vem me abençoar, percebe que eu sou guerreiro Perdi minha casa, fiquei na rua, passando frio e tomando chuva Pra vocês me dizer que foi fácil chegar até aqui Mas não se preocupar, tô dentro dos estúdios Pensando em plano, pensando em tudo Pra que o dia a gente puça voa pra longe daqui Tudo na vida são fases Yeah, yeah, só faz Yeah, yeah, tudo na vida são fases Yeah, yeah, só faz Yeah, yeah, yeah Não chora mãe, eu tô aqui Olha pra mim, vamos vencer Eu tô na luta desse